Daqui a pouco a bola rola para Atlético e Vila Nova, será um reencontro das duas equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, empate em 1x1, gols de Lucas Gasal e Marloni para as equipes já no finalzinho da partida, dando números finais e um ponto para cada equipe naquela ocasião no Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético, enfiado no meio de tabela, começaria a reagir na competição. Já o Vila Nova, líder até aquele empate, acabou caindo de rendimento na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas há quem pense que os 90 minutos daquela partida do estádio Antônio Ascioli caíram em esquecimento. Até porque no pós-jogo, entre as duas diretorias de Atlético e Vila Nova, o clima ficou quente. A situação de bastidor acabou fazendo com que o clássico de logo mais sete da noite no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga se tornasse uma atração à parte. E de lá para cá, do empate em 1x1 no estádio Antônio Ascioli, até agora, neste momento pré-jogo de Vila Nova e Atlético no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o clima é de tensão, alfinetadas dos dois lados e declarações polêmicas dos presidentes Hugo Jorge Bravo e Adson Batista apimentaram o clássico de logo mais pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, vamos reviver algum destes momentos, as declarações do presidente Hugo Jorge Bravo, as alfinetadas e rebatidas do presidente Adson Batista, aqui no futebol da Band News, neste especial do clássico Vila Nova e Atlético. Em relação à questão dessa celeuma das torcidas, até em conversas que a gente teve anteriormente com o Adson, manifestações inclusive públicas deles de que acham que tem que ter duas torcidas, a gente, vamos buscar viabilizar essas duas torcidas, vamos manifestar expressamente o nosso interesse. aí a partir do momento que a gente manifesta o interesse, até por surpresa nossa, o Atlético nos responde o ofício falando que não tem objeção, porque não tem mesmo, não tem objeção para Vila e Atlético com a torcida, não tem. A objeção, ela é Vila e Goiás. A objeção é Vila e Goiás. É um clássico, assim como Vila e Goiás, mas Vila e Goiás é Vila e Goiás. Não adianta sentar, vir com o discurso, com a historinha de querer tirar o brilho e a importância desse jogo. Então a gente fez e a resposta foi de que eles não tinham, vamos dizer assim, não tinha nenhuma restrição, porém, transferia para nós toda a responsabilidade. Como assim? A responsabilidade é do mandante. O dia que a gente for receber a torcida visitante dentro de casa, nós temos uma responsabilidade. Aqui recebe Corinthians, aqui recebe o Flamengo, aqui recebe o Palmeiras. Por que transferir para mim? Beleza, não tem problema nenhum. Ixi, para mim é tranquilo. A gente mata isso aí no peito, tranquilo. Mas a partir do momento em que a responsabilidade é transferida para você, os outros atores envolvidos na, vamos dizer assim, na gestão da partida, que são Ministério Público, Polícia Militar, Guarda Civil, a partir do momento em que essas outras instituições, elas não se manifestam, e aí eu vou tomar uma ação, nós vamos tomar uma ação para buscar esse direito. E aí eu correr o risco, às vezes, dessas outras instituições falarem que isso aí deveria ter sido pensado há mais tempo. Talvez tenha uma razão, que não estariam se programando, porque, querendo ou não, a gestão, as pessoas acham que também um planejamento de um jogo, ele é feito do dia para a noite. Não, o planejamento de um jogo, senhores, é feito de dias, meses, de meses. É efetivo. A gente tem que pensar que nós estamos tendo festa de trindade, paralelamente a isso. Aí eu vou correr o risco de fazer com que essa partida corresse algum risco de ser adiada. E outra, seria uma teta para adiar essa partida. Não tinha viagem. Era um prato cheio. E eu tenho certeza que se falasse para adiar essa partida, ele iria querer adiar. Ele iria trabalhar para adiar essa partida. Tinha todo desfalcado. Então, nós também estávamos desfalcado o time deles também, e nós temos que ir. Não tem quem era o desfalcado deles, Luiz Fernando? O Rodrigo? Mas assim, nós tivemos o Lourenço, peça importante. Mas o Souza entrou, e como eu disse, aqui nós não trabalhamos com os, nós trabalhamos com 23, 24. Não trata o atlete, coitadinho. Não trata. Ele tem o valor de exército, esse time aí foi campeão goiano aí, com sobra. Com sobra. Então, nós não temos que, coitadinho, pode não estar vivendo um bom momento. Mas a melhor coisa do mundo que eles podem ter é um clássico pela frente para buscar reverter. Se o Marlon não faz esse gol, está tudo dando risada. Está todo mundo aí achando que era o favorito para o acesso, e o Vila ia rebaixar. Na verdade era essa. Então, o cenário é totalmente diferente. Então, com o passar do tempo, a gente vai ficando um pouco mais velho, nós vamos deixando de ser menos bobo. Então, por essa razão, nós firmamos nisso. Nós queríamos, lógico, o nosso torcedor aqui. Sabemos que é a importância do nosso torcedor. Mas o que me garante que essa briga nos levaria à vitória? Não. Aí depois a gente joga esse jogo lá para frente, para depois o jogo ficar encavalado, como eu disse para vocês aí. Agora nós temos nove dias para o próximo jogo. Imagina a gente ficar aí 14 dias sem jogar. Após esta declaração do presidente Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova, onde indiretamente acusou o Atlético de fazer vista grossa, após requerer os 10% da torcida visitante, no caso a torcida do Vila Nova, para o clássico do primeiro turno, o presidente Adson Batista não poupou palavras. Foi direto ao afirmar que a diretoria vilanovense aprontou uma verdadeira baderna em dois dos camarotes do estádio Antônio Ascioli. Inclusive, disse que o patrimônio particular do Atlético Clube Goianiense acabou sendo danificado. Criticou a postura e a superlotação por parte dos vilanovenses presentes no estádio Antônio Ascioli. Porém, praticamente ao mesmo tempo, o presidente Hugo Jorge Bravo veio a público aqui mesmo na Band News FM Goiânia Feras do Esporte, no programa Debate das Feras, e não poupou críticas ao presidente Adson Batista e à diretoria atleticana. Olha só, eu acho até engraçado, porque eu particularmente não uso microfone para ficar falando dos outros. Mas, assim, eu... Primeiro ponto que eu quero estar destacando com todos. O respeito, eu respeito todo mundo, até meus inimigos. Respeito todo mundo. Isso aqui vai continuar sendo assim. Se o WhatsApp acha que não tem que respeitar ninguém, eu continuo respeitando todas as pessoas. Respeito meus inimigos, respeito bandidos, respeito todo mundo. Eu sou um cara tranquilo quanto a isso. Agora eu sei o meu lugar. Então, assim, eu não sei qual o objetivo, dois dias depois do jogo, eu não sei se ele está preocupado já com o próximo clássico, não sei nem o porquê disso. Ele alega aí a questão de uma quebradeira que teve aí num camarote. Enfim, foi disponibilizado um camarote para o Vila Nova e uma sala para ficar ali a comissão técnica, na qual eu estava na sala. Eu estava lá na sala. O Antônio Ascioli, o Atlético, hoje tem condições muito boas, né? De receber as pessoas, a gente enaltece isso. E eu, particularmente, eu também, enquanto pessoa, eu nunca esqueço de onde eu vim, das minhas origens, de quem me ajudou a chegar nos meus, vamos dizer assim, no que a gente chega, no ponto que a gente chega. Então, assim, eu reconheço tranquilamente que o Atlético, hoje, tem uma estrutura muito boa. As pessoas, num jogo desse, elas pedem para ir. Algumas pessoas que nos ajudam muito, né? Então, assim, às vezes vai um pouco mais de gente, mas as pessoas que nos ajudam muito, eu não consigo falar um não para elas, senão fico mal, porque acredito que hoje o Vila tem mais pessoas que ajudam do que o próprio Atlético, até por proporção de torcida, né? Isso é normal. E aí, foi disponibilizado um camarote, teve uma sala lá, como São Tecão, eu não gosto de assistir jogo com ninguém, eu gosto nem da minha mulher, perde em mim dia de jogo. Então, assim, eu fui lá para aquele camarote, onde mostraram lá uma... a comemoração nossa, depois quiser polemizar. Aquela comemoração, quando o adversário fez o gol, as pessoas fizeram muito mais do que aquilo, em maior quantidade. e nós sabemos, cara, isso aqui é futebol, isso aqui não é balé, isso aqui não é vôlei, isso aqui não é nada. Isso aqui é futebol. Nós engolimos seco, faz parte, cara. Faz parte, isso aí faz parte do negócio. Tomar um xingão no estádio faz parte. Faz parte. Quando nós fizemos o gol de empate, nós fomos comemorar, quiseram nos censurar, e aí a coisa tem limite. Respeito todo mundo, não sei o meu lugar, e sei me posicionar. Então, é de forma tranquila. Infelizmente, depois disso, o próprio Portoso utilizou de redes sociais para falar de que faltava postura minha, do front-in. E sim, e quer dizer assim, que não tem, que é tranquilo. Às vezes, os caras na flor do momento, nós não ganhamos a partida, tivemos um empate ao final do jogo, teve uma sabor de vitória, mas nós não ganhamos a partida, ganhamos um ponto, não ganhamos os três pontos. E assim, eu acho engraçado, porque é polemizão a situação, que não tem nada a ver. Quatro anos atrás, era o Mortosa, que estava dando chute na cabeça do jogador do Vila, lá no Ascioli. E nem por isso, eu vou falar para ele, que é polem, não, moça, ali no momento, ali naquela, vamos dizer assim, discussão, cada um vai extravasar de uma forma, vai defender o seu time de uma forma. Então, eu não vou ficar entrando nesse tipo de polêmica, porque, acho que não vale a pena. E no outro camarote, quando o pessoal do Atlético fez o gol, o pessoal ficou batendo lá na parede. Eu não estava nesse camarote. Quando o Vila empatou, empata ali no último segundo, houve ali uma reação muito forte, também dos torcedores, dos conselheiros ali, de alguns diretores que ali estavam, que acabou, também, esmurrando a parede, só que a parede, de drywall, que é a parede de gesso. E ali, danificou uma parede. Com o início do segundo turno, o Vila Nova não conseguiu manter o aproveitamento de campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive, chegou a liderar a competição e alternar liderança e vice-liderança da Série B na primeira parte da competição. Acabou demitindo o Claudinei Oliveira e, em seguida, trouxe o técnico Marquinhos Santos, que não convenceu e os resultados acabaram deixando o Vila Nova fora do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B no segundo turno. Já o Atlético sofreu uma reviravolta. O técnico Jair Ventura chegou com o seu lema um retorno espetacular e consigo bons números na defesa, meio e ataque. Colocaram o Atlético dentro do G4 na reta final da competição. E hoje, na terceira colocação, está muito próximo de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro da Série B. E com esses resultados, de fracasso do Vila Nova e de sucesso do Atlético, as duas diretorias voltaram à cena, voltaram a público. Os holofotes se voltaram para o presidente Adson Batista e presidente Hugo Jorge Bravo, presidentes de Atlético e Vila Nova, respectivamente, pois na tentativa de trazer um fator novo, de motivar os atletas do Vila Nova para seguir sonhando com a Série A do Campeonato Brasileiro, o presidente Hugo Jorge Bravo deu a declaração mais polêmica dentre este racha recente das diretorias, insinuando que o Atlético teria crescido, evoluído e chegado ao sucesso em temporadas passadas por influência de politicagem dentro do clube campineiro. Nós recebemos uma comitiva de japonês lá dentro do clube, semana que vem vem outra, assim como vem coreanos, para conhecer o clube, para saber o que nós temos. Nós temos três anos e nove meses de gestão, quase dois anos de pandemia. Estamos plantando, estamos plantando e o Vila está só abrindo as portas, não vai acontecer do dia para a noite, porque aqui não apareceu nem o Messias e hoje futebol não tem isso não, conversa fiada, tá? O cara que fala que põe, conversa, conversa fiada. E também não tem político que, ó, todo mundo sabe como é que os outros cresceram aí também, ó, interferindo ali, questão política com o clube. Também nós não aparecemos esse, esse, esse governista aí que, que fez empresa patrocinar o clube, que fez inclusive empresa de Vila Novense patrocinar o clube e o Vila Novense não pôde colocar a marca na camisa, tem coisa que precisa ser dita. E depois, quer comparar uma coisa com a outra, então vamos com calma. Essa declaração do presidente Hugo Jorge Bravo foi após o empate entre Vila Nova e Chapecoense, placar de 0x0 no estádio Serra Dourada. Extremamente insatisfeito com decisões da arbitragem e triste pelo resultado que não foi nada bom para o Vila Nova. O empate naquela altura da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro deixava o Vila Nova um pouco mais longe da disputa. Por outro lado, o Atlético viria a entrar em campo mais tarde na Arena Castelão e Fortaleza contra o Ceará e acabou vencendo pelo placar de 1x0 deixando o time campineiro ainda mais próximo do seu primeiro objetivo que era chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. e aquela declaração do presidente Hugo Jorge Bravo acabou chegando a conhecimento do presidente Adson Batista que nas redes sociais acabou não poupando críticas e disse palavras duras para o presidente vilanovense o presidente Hugo Jorge Bravo. idiota eu bebo chope e ele parece que está bebo esse homem idiota que nós somos trabalhadores honestos capazes será que ele esquece disso? o Barros encheu o dinheiro um monte de gente lá cisenã milhões e milhões futebol não é só dinheiro não rapaz aí o cara toma um ferro no rabo e quer arrumar a culpa no Atlético ah rapaz manda ele caçar pau para subir Este áudio do presidente Adson Batista só mostrou o quanto a relação das duas diretorias estavam abaladas em outra hora no início da temporada os dois presidentes trocavam elogios as gestões eram totalmente elogiadas de um presidente pelo outro e estas declarações de total animosidade acabou se tornando em críticas cutucadas e alfinetadas diretas e indiretas os presidentes Hugo Jorge Brava e Adson Batista já não escondiam que estavam em total rota de colisão e aí o desenrolar da Série B acabou mostrando um total inversão de fator o Vila Nova hoje no meio de tabela do Campeonato Brasileiro da Série B oscila entre empates vitórias e derrotas tentando ainda sonhar com a Série A do Campeonato Brasileiro já o Atlético alcançou o seu objetivo chegou ao G4 do Brasileirão e está muito próximo da Série A e é claro o presidente Adson Batista não poderia deixar de falar em suas entrevistas que o trabalho está sendo feito e que no futebol não haveria espaço para a sorte eu espero um atlete jogando futebol competindo eu não tenho que falar preocupar com o Vila o Vila sempre foi um grande adversário do Atlético apesar que em alguns momentos houve excessos de interpretações de falar isso falar aquilo o futebol é dentro do campo nossos jogadores vão entrar tranquilos e a gente sabe que o presidente do Vila é um policial da ativa ele tem que dar toda a segurança para o Atlético como a gente faz e dá segurança para ele quando ele vem aqui é um clube da mesma cidade é um clássico importante e o Atlético está muito confiante mas nós vamos lá respeitar a entidade e principalmente os atletas que também do Vila fez uma boa campanha Boa noite Adson o Atlético no jogo a jogo vai conquistando três pontos e se consolidando ainda mais dentro do G4 e entendo que vocês da diretoria e também do grupo querem pensar que no jogo a jogo o Atlético vai construindo esse iminente acesso a Série A do Campeonato Brasileiro mas nós fazemos projeções a diretoria ela traça algum tipo de pontuação algum tipo de meta alguma rodada no qual o Atlético pode respirar e pensar enfim chegamos a Série A olha é assim o Atlético não tem ansiedade não tem desespero não deixou em momento nenhum desde o começo do campeonato de assumir a sua responsabilidade nunca nós vamos transferir nossa responsabilidade pra clube nenhum pra ninguém porque isso é tiro no pé né isso é a minha forma de enxergar não estou mandando recado falando nada pra ninguém o Atlético sempre assumiu a sua responsabilidade de voltar pra Série A só que a gente trabalha jogo a jogo por quê? se você ficar pensando lá na frente e não fizer o momento igual foi hoje contra o BC não adianta ficar jogando pensando no Vila você perde o jogo não tem jogo fácil na Série B é um campeonato mais atípico se você não conhecer a competição empolgar fácil geralmente escreve isso as últimas 10 rodadas que definem esse campeonato quem tem regularidade nessas 10 lógico você tem que estar ali no bolo elas que decidem isso está comprovado isso sempre foi assim então nós fizemos através de todos dentro do clube fizemos trabalho de muitas situações individuais a gente sabe viver esses momentos mas sempre com serenidade sem arrogância sem empolgação desnecessária sempre sendo um clube equilibrado até eu quero ressaltar que criaram algumas situações o Atlético está mandando dinheiro para o adversário esquece isso quem falou isso é irresponsável e prova prova porque isso é um absurdo isso é um absurdo porque o Atlético em nenhum momento preocupou só com o Vila ele preocupou com 19 adversários e o Atlético vai gastar dinheiro vai gastar com o seu time com o seu clube que tem uma premiação com os seus jogadores e com a missão técnica que tem uma premiação fantástica O Clássico se aproxima Vila Nova e Atlético se reencontrarão no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B por um mesmo objetivo o Atlético está muito próximo a dois jogos da Série A do Campeonato Brasileiro o Vila conta com o improvável quer vencer o Clássico e seguir sonhando com a Série A do Campeonato Brasileiro na semana que antecedeu ao Clássico movimentos das duas diretorias o Atlético se resguardava e se concentrava dois dias antes da grande decisão já o Vila Nova trocava o seu comandante Sailisca retorna Igor Magalhães cinco finais que a diretoria vila-lovense conta com o trabalho do jovem promissor treinador do Vila Nova que em outra hora salvou o Vila Nova do rebaixamento e nas declarações e nos elogios a apresentação deste profissional acabou mais uma vez o Atlético entrando na pauta e no tema da coletiva do presidente Hugo Jorge Bravo só que desta vez em um tom totalmente diferente o presidente vila-lovense elogiou o presidente atleticano vamos lá primeiro eu quero dizer e aí às vezes as pessoas aí deturparam muita coisa aí no último tempo e aí vai chegando texto fora de contexto e depois virando pretexto e virando essas coisas primeiro eu tenho um respeito vamos dizer um reconhecimento que eu sempre falei qualquer pessoa que for ver a entrevista é um trabalho realizado pelo ADI competente trabalhador ninguém nunca tirou o mérito disso pegaram situações pontuais e quiseram trazer dentro de um outro cenário deturparam e aí às vezes gerou essa situação vamos dizer essa arranhada mas não muda nada o que eu posso dizer é que todo clube de futebol ele vai contar boas e más histórias todo clube de futebol ele vai contar boas e más histórias todo clube de futebol ele vai contar histórias de campeonato que ele estava na mão e perdeu todo bom clube vai contar histórias de campeonato que ele estava perdido e ele deu uma volta por cima o próprio Vitória mesmo ano passado ele tinha três chances de acesso da série C para a série B e ele estava virtualmente quase que um rebaixado da C para D deu a volta por cima no último minuto praticamente nos últimos minutos da última rodada ele classificou e chegou ao mesmo tempo nós tivemos clubes aí que clubes tradicionais que chegaram em finais fizeram tudo e chegaram lá e sucumbiram o próprio Atlético mesmo teve um ano aqui que o Atlético perdeu um acesso no Serra Dourada na última rodada então essa questão de chegada isso aí é muito variável futebol não tem uma fórmula mesmo porque o perdedor é aquele o vencedor é o perdedor que tentou mais de uma vez alguém vai chegar lá a primeira vez então essa questão de cutucar o Vila às vezes falando que um é de chegada o outro não é é uma questão muito relativa que eu acho que isso aí realmente não muda nada porque todo mundo vai contar boas e mais histórias e até em cima disso então até pra gente encerrar essa questão é porque outra coisa também que incomodou parte da torcida foi uma frase também dita por ele de que tinha time que acabou se empolgando com a fase em determinado momento da competição que alguns torcedores também entenderam o que era pro Vila Nova Vila teve empolgado em algum momento? não, não de forma alguma às vezes as pessoas assim acham até engraçado porque assim com todo respeito quando a gente estava num momento muito bom na competição e aqui não aqui às vezes tem um desabafo mas não muda nada por exemplo eu vi muitas entrevistas do adversário do Adson mesmo atribuindo a situação do Vila uma sorte às vezes alguma dedução até de arbitragem favorecendo e aí depois com o tempo a hora que foi melhorando aí teve aquele episódio do camarote lá no jogo uma situação que pra mim eu não gostei de forma alguma porque quando terminou o jogo a situação estava resolvida a mesma coisa se eles chegarem aqui se porventura fizer um gol fazer alguma coisa comemorar ali danificar uma cadeira alguma coisa cara isso é coisa do futebol e assim foi feito lá no dia fomos as pessoas que estavam no camarote quando lá o torcedor comemorando danificou uma parede lá no camarote ao termo do jogo pedir mil desculpas nos colocamos à disposição para reparação do bem material inclusive ele falou não está resolvido isso aqui é coisa do futebol e dois dias depois aconteceu aquela polêmica do camarote e aí a gente naquele momento estava bom e aí é discurso de guerra lá dentro contra o Vila coisa que eu acho que não é o caso e aqui é bom de se dizer que nós nunca desrespeitamos ninguém ninguém não tem uma pessoa não tem um dirigente que ele pode ter qualquer tipo de testemunho dele ter sido desrespeitado pela nossa diretoria aqui dentro do nosso estádio fora do nosso estádio então aí depois de dois dias vim com outro discurso aí eu não achei legal mas isso aí é fato superado que não tem ninguém para ficar guardando uma água mas é uma situação que gerou esse certo distanciamento mas é um momento também para a pessoa refletir também e aí depois que as coisas inverteram ficaram em cima e agora a gente numa condição embaixo o discurso mudou agora é de respeito é de camaradagem então nós temos que ter só essa conduta de ser esse sempre o discurso não com artifícios vamos dizer assim essas práticas do futebol mais antigo que hoje eu acho que não é o caso mesmo porque o Watson é um cara espetacular ele é um profissional de mercado ele é um profissional de mercado o Watson daqui a pouco ele pode estar no Vila ou no Goiás vai falar para mim que isso é impossível não é ele é um profissional de mercado vai que daqui a pouco hoje a gente sabe que a realidade é totalmente diferente um Vila vira um Asaf vem milhões aqui os caras agradam do trabalho dele que é espetacular e contrata ele para o clube é impossível claro que não então assim eu acho que vamos dizer fato superado muita gente até aproveitando vem falar de duas torcidas do jogo eu não tenho porque no primeiro momento no primeiro jogo não quiseram as duas torcidas que era algo que já tinha sido sinalizado mas depois entenderam que não seria o caso enfim não vou ficar entrando mais nessa polêmica que os motivos eu já tinha até falado então agora não tem a impossibilidade mas eu não teria problema nenhum isso e garanto para você provavelmente se fosse um jogo de duas torcidas esse jogo seria o Serra Dourada em algumas horas Vila Nova e Atlético se reencontrarão pela Série B do Campeonato Brasileiro as duas diretorias estarão frente a frente o Atlético reforçou a segurança o Vila Nova adotou um tom mais ameno nas declarações e a expectativa é que as duas equipes possam rivalizar e fazer um bom futebol nos 90 minutos dentro das quatro linhas do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e o futebol da Band News estará atento de olho em cada detalhe em cada declaração dos dois personagens dessa narrativa o presidente Adson Batista do Atlético e o presidente Hugo Jorge Bravo do Vila Nova Futebol Clube